Música Graça Foster está no comando da Petrobras, é a primeira mulher no mundo à frente de uma empresa de petróleo. É um grande desafio, um desafio maior que o somatório de todos aqueles desafios que enfrentei até chegar ao dia de hoje. Casos de dengue no país registram queda de mais de 60% nos primeiros dias deste ano. E veja também. Em um ano, o programa Saúde Não Tem Preço distribui para quase 8 milhões de diabéticos e hipertensos remédios de graça. Correios lideram a entrega de compras feita pela internet no ano passado, um serviço que corresponde a 34% do transporte do comércio eletrônico no país. Ter a operação do comércio eletrônico aliada à marca do correio é muito importante. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Os casos de dengue registrados no país entre 1º de janeiro a 11 de fevereiro deste ano tiveram uma redução em relação a 2011. Mas o Ministério da Saúde verificou o risco de surto em 91 municípios brasileiros. O número de casos de dengue nas seis primeiras semanas de 2012 caiu 62%. Foram registrados em todo o Brasil cerca de 40 mil casos, contra mais de 106 mil no mesmo período do ano passado. Em 2012, 75% dos casos estão concentrados em 10 estados. Teve queda também o número de casos graves notificados pela Secretaria de Saúde de estados e municípios. Entre 1º de janeiro e 11 de fevereiro, o Ministério da Saúde registrou recuo de 86%, com 183 ocorrências contra 1.345 no início de 2011. Em consequência dessa diminuição, caiu em 66% o número de mortes provocadas pela doença. 95 óbitos no começo de 2011, para 32 entre janeiro e fevereiro deste ano. Apesar dos números positivos do início deste ano, 356 municípios brasileiros registram a alta presença do mosquito transmissor da dengue. 265 municípios estão sob alerta e outros 91 sob risco de surto. Nós estamos ainda muito no começo do período. O verão a gente pode ter crescimento agora em março, em abril, o clima pode esquentar, ter chuva intermitente, com calor. A Bahia lidera com 22 municípios sob risco de surto de dengue, seguida pelo Maranhão, com 12 municípios, e São Paulo, com outras 12 cidades. No fim do ano passado, o Ministério da Saúde fez um repasse adicional de 92 milhões e 800 mil reais a 1.159 municípios. Você tem algumas regiões onde o dengue está diretamente relacionado à intermitência do abastecimento de água em alguns municípios. Isso leva as famílias a terem reservatórios de água dentro de casa. Isso pode ser um foco importante dos mosquitos. E outras regiões onde está diretamente relacionado ao lixo. Então, um grande desafio estruturante que o Brasil continua enfrentando e tem que enfrentar, intensificando as ações, o PAC-2 vem para isso, que pode contribuir muito para o controle da dengue. E o outro grande desafio nosso é o Brasil participar dos projetos de desenvolvimento de uma vacina. Para conhecer a lista completa dos 91 municípios com maior risco de surto de dengue, basta acessar o site do Ministério da Saúde. No portal da internet também é possível ler dicas de como combater com eficiência os focos do mosquito da dengue. E o alface sai da mesa do consumidor para fazer parte de uma pesquisa sobre a dengue. Pesquisadores da Embrapa, Universidade de Brasília e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desenvolveram um tipo de exame com alface para detectar se uma pessoa tem o vírus da dengue. A pesquisa foi feita com alface geneticamente modificada, usando uma técnica inédita. O estudo consiste na introdução de parte do gênio do vírus da dengue no DNA da alface, que produz um líquido reagente que, misturado ao sangue coletado, comprova se o paciente está com dengue ou não. O método dispensa o uso de animais e não oferece riscos biológicos. Nós podemos trocar esse método atual, que mata bastante camundongo, agora para usar alface. A ideia é produzir kit de diagnóstico de dengue para ser usado na rede pública de saúde. Os pesquisadores estimam que o estudo vai baratear o custo de teste e pode tornar o Brasil autossuficiente. Hoje o Brasil importa cerca de 10 mil kits a um custo de 300 dólares cada. E a gente tem visto que a produção de proteínas recombinantes em planta tem sido cerca de um décimo do valor de outras formas, de outros sistemas de produção de proteínas. A pesquisa está em fase final de testes com sangue de pessoas que tiveram a doença e que constam no banco de dados da Fiocruz. De acordo com os pesquisadores, a próxima etapa da pesquisa será desenvolver uma vacina contra a dengue. Em um ano do programa Saúde Não Tem Preço, quase 8 milhões de diabéticos e hipertensos receberam remédios de graça. Hoje, durante o programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço do Saúde Não Tem Preço. E disse que o programa, que também fornece medicamentos para tratar outras doenças com 90% de desconto, está sendo ampliado para atender a população que mora no interior do país. Somente em janeiro deste ano, 3 milhões e 238 mil pacientes tiveram acesso ao medicamento gratuito. Há um ano, quando o usuário ainda pagava 10% do valor do remédio, esse número era bem menor. Era 853 mil pacientes. Nesse primeiro ano do programa, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas retiraram esses medicamentos na rede que tem Farmácia Popular. No ano passado, a Farmácia Popular chegou a 781 municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada no programa. O Ministério da Saúde identificou onde está a população mais pobre, tanto nas grandes cidades como no interior do Brasil. E está estimulando o credenciamento de novas farmácias nesses municípios, cada vez mais perto das populações. Terminam amanhã os prazos para inscrição no processo seletivo de profissionais da saúde e a conclusão da adesão de municípios para o Provab, o programa de valorização do profissional da atenção básica. Pelo programa, há oferta de 3.700 vagas de trabalho, sendo 2.000 para médicos, 1.000 para enfermeiros e 700 para cirurgiões dentistas. As vagas são para as pessoas que estejam interessadas em atuar nas equipes de saúde da família e em outras estratégias de atenção básica. Para os profissionais de saúde, o programa prevê benefícios para atuar nas unidades básicas de saúde de municípios com maior carência. E os gestores dos 2.121 municípios pré-inscritos devem informar o número de profissionais que desejam e a remuneração média oferecida até amanhã. Mais informações sobre o programa de valorização do profissional da atenção básica podem ser solicitadas pelo e-mail provabs.gov.br José Sérgio Gabrieli passou hoje o comando da Petrobras para Maria das Graças Foster. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de posse no Rio de Janeiro. Dilma Rousseff e Foster trabalharam juntas no Rio Grande do Sul e no Ministério de Minas e Energia, no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Maria das Graças Foster é a primeira mulher a assumir a presidência da maior empresa do país, a Petrobras, que tem quase 60 anos de história. Ela substitui José Sérgio Gabrieli, que administrou a empresa desde 2005. Gabrieli lembrou das conquistas da Petrobras sob sua administração, como a autossuficiência na produção de petróleo e a descoberta da camada pré-sal. Gabrieli defendeu que deixa o cargo satisfeito pelo trabalho realizado. Saio com a sensação de dever cumprido, realizado e reconhecido. Saio com vontade de levar para minha terra os aprendizados daqui. Com 58 anos, a maneira Graça Foster é casada, tem dois filhos, é especialista nas áreas de engenharia química e nuclear e já ocupou funções no governo federal entre 2003 e 2005. Na Petrobras, Maria das Graças também fez história. Entrou como estagiária em 1978 e atualmente ocupava o cargo de diretora da área de gás e energia. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou de perto a cerimônia de posse. Amigas de longa data trabalharam juntas no Rio Grande do Sul e no Ministério de Minas e Energia no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Maria das Graças Foster não conteve a emoção. Disse que sua história se confunde com a da própria Petrobras e está preparada para o novo desafio. A primeira mulher no mundo a comandar uma empresa de petróleo deste porte. É um grande desafio. Um desafio maior que o somatório de todos aqueles desafios que enfrentei até chegar ao dia de hoje. É uma grande responsabilidade. Me sinto preparada. Minha gestão à frente da Petrobras será de continuidade. Dois grandes desafios vão fazer parte da gestão de Maria das Graças Foster à frente da Petrobras. A exploração da camada pré-sal e a implementação de um plano de negócios da empresa que prevê investimentos de 225 bilhões de dólares até 2015. A Petrobras é uma empresa de economia mista com 51% das ações nas mãos do governo. Também tem capital aberto na Bolsa de Valores, o que permite que todo cidadão brasileiro tenha participação na companhia, além de empresas privadas nacionais e internacionais. A Petrobras é poderosa em escala mundial e é estratégica dentro do Brasil. Felizmente sobreviveu a todos os ventos privatistas e persistiu como empresa brasileira, sob controle do povo brasileiro e hoje exerce papel fundamental em nosso modelo de desenvolvimento. Há quase 60 anos foi criada a Petrobras. Quando começou a operar, a produção nacional não chegava a 3 mil barris de petróleo por dia. Hoje a produção é de 2 milhões e 600 mil barris diários. A Petrobras está presente em 28 países. Até 2020, o planejamento da companhia prevê triplicar a produção. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. Criada em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, a Petrobras é resultado da campanha popular O Petróleo é Nosso. Naquela época, quando a produção nacional chegava a 2 mil e 700 barris de petróleo por dia, já se apostava que a nova empresa contribuiria para o desenvolvimento e a independência econômica do país. Hoje, a Petrobras produz mais de 2 milhões e 600 mil barris de petróleo e gás natural por dia. A empresa atua desde a exploração, refino, transporte e comercialização. Ela é a terceira empresa de petróleo no mundo e está presente em 28 países. Até 2020, o planejamento da companhia prevê triplicar a produção. Em 10 anos, o lucro da Petrobras, que conta com mais de 1 milhão de acionistas, passou de R$ 8 bilhões para mais de R$ 33 bilhões. O crescimento traz impactos no mercado de trabalho brasileiro. Até 2014, está prevista a geração de cerca de 1 milhão de empregos no setor. A Petrobras é considerada a maior operadora mundial em águas profundas e tem reservas de cerca de 16 bilhões de barris de petróleo. Essa produção ainda pode dobrar. Com a descoberta de petróleo e gás nas camadas do pré-sal, teve início uma nova fase exploratória e de pesquisa. A empresa já tem uma produção diária de 100 mil barris de petróleo no pré-sal das bacias de Santos e de Campos. Hoje, são 15 refinarias, 11 no Brasil e 4 no exterior, com capacidade de refino de 2 milhões e 200 mil barris por dia. Cinco novas refinarias estão em construção no país, com capacidade de área total de mais de 1 milhão de barris. A Petrobras também investe em fontes de energias renováveis, em especial, os biocombustíveis. Para isso, foi criada há três anos a Petrobras Biocombustível. Hoje, a empresa tem três usinas próprias de biodiesel no semiárido brasileiro e mantém uma parceria com 65 mil agricultores familiares que produzem oleaginosas. Com a ajuda de parceiros, a companhia também produz etanol. A estimativa é de que até 2015 serão investidos mais de 4 bilhões de dólares no setor de energias renováveis e que a oferta chegará a 5 bilhões e 600 milhões de litros de etanol, alcançando assim uma participação no mercado brasileiro de 12%. E até 2020, a Petrobras planeja se tornar uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo, tendo como base a rentabilidade, a responsabilidade social e ambiental, além do crescimento integrado. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o vice-primeiro-ministro da China. A comitiva chinesa se encontrou também com o vice-presidente Michel Temer na segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. Cooperação energética, educação, ciência, tecnologia e inovação foram alguns dos assuntos tratados. A segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação foi comandada pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-primeiro-ministro chinês Wang Qishan. Participaram também ministros das áreas de interesse da agenda dos dois países, como energia, educação e ciência, tecnologia e inovação. No Palácio do Planalto, o vice-primeiro-ministro e integrantes da comitiva chinesa foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAN, foi instalada em 2006 para fazer avançar as relações entre os dois países. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para os chineses passaram dos 44 bilhões de dólares e as importações foram de quase 33 bilhões. Há interesses específicos e nós, pela parte brasileira, pudemos enfatizar o grande interesse que temos em aumentar a nossa exportação de carnes para tanto carne de suína como de aves, como bovina para a China. Tratamos, em alguns casos, como o que preocupa a indústria brasileira, como a questão do aumento das exportações brasileiras de produtos manufaturados para a China. Solicitamos, que também fosse objeto das preocupações chinesas, um eventual dimensionamento voluntário das exportações chinesas para o Brasil. Esta reunião da COSBAN incrementará ainda mais as relações do Brasil e da China. E o ministro das Relações Exteriores da Alemanha está em visita oficial ao Brasil. Hoje, aqui em Brasília, ele participou de um encontro empresarial e de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores. Antônio Patriota ressaltou a importância de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Num contexto de crise no mundo desenvolvido, primeiro a crise nos Estados Unidos de 2008, agora também um momento difícil vivido pela zona do euro na Europa, são os países ditos emergentes que estão proporcionando dinamismo à economia mundial. A equação da negociação Mercosul-União Europeia se altera um pouco em função dessa dinâmica toda de uma maneira que eu acho que deve conduzir a classe política e o empresariado nas duas regiões a ver como particularmente atraente essa associação. A Europa é uma região altamente desenvolvida, com um progresso notável em ciência e tecnologia e inovação. E hoje em dia, aqui o Mercosul, também uma região que progride a passos grandes e acelerados. É uma oportunidade, sobretudo em função de impasses verificados em outros exercícios de liberalização do comércio, como a rodada de Dona OMC. Mesmo com o fim da greve dos policiais militares da Bahia, a Força Nacional de Segurança vai permanecer no Estado durante o Carnaval. A Força também vai continuar atuando nos estados do Pará e do Amazonas para garantir a segurança de defensores dos direitos humanos em situação de risco. A ação é coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos e tem a duração prevista de 30 dias que poderá ser prorrogada. Foi lançada hoje uma nova linha de crédito com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. A ideia é apoiar projetos sustentáveis. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. O programa Fundo Clima vai ter 200 milhões de reais para financiar projetos que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e poluentes. O empréstimo é feito a juros considerados atraentes por especialistas. 2,5% ao ano. E o pagamento pode ser feito em até 25 anos. Entre os projetos que podem receber esses recursos estão transportes urbanos menos poluentes, máquinas e equipamentos que economizam energia elétrica e geração de energia solar e eólica. Esta produzida por ventos. O objetivo do novo fundo, que foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, é apoiar ações que promovam a adaptação a mudanças climáticas e reduzam a emissão de gases de efeito estufa. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, Ela falou hoje que a previsão é que até 2014 o fundo chegue à cifra de 1 bilhão de reais. Para mais informações sobre o Fundo Clima, acesse a página do Ministério do Meio Ambiente na internet www.mma.gov.br ou do banco www.bnds.gov.br É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Daniela. 11 milhões de brasileiros fizeram compras pela internet no ano passado. Das mais de 50 milhões de encomendas feitas em 2011, a maioria foi entregue pelos correios. A empresa é hoje responsável por 34% do transporte do comércio eletrônico no país. Um mercado promissor e que não para de crescer. Há seis anos, esta livraria faz negócios com seus clientes via internet. 40% do faturamento vem das vendas online. Às vezes você vem na loja e o preço varia de 20% a 40% mais caro do que você pedir na internet. Na internet você tem que abaixar o preço para você poder concorrer com os outros vendedores. Livros novos, usados, lançamentos, raridades. Aqui, tudo o que é vendido pela internet é entregue pelos correios. Hoje eles são responsáveis por 34% do transporte do comércio eletrônico no país. Pelos correios você tem uma facilidade de enviar e o cliente ter uma segurança pelo conhecimento, pelos correios serem conhecidos. Nunca tive problema de não chegar. E olha que já tem seis anos que eu estou no mercado. Para atender as empresas que atuam no comércio eletrônico, os correios criaram em 2000 o Ecedex, um serviço de encomenda expressa só para as vendas online. Disponível em 250 cidades brasileiras, o Ecedex recolhe o produto da empresa, entrega ao destinatário, devolve ao remetente em caso de desistência ou troca e ainda permite o rastreamento pela internet. O serviço cresceu 36% no ano passado, em comparação a 2010. Passou de 13 milhões de encomendas para quase 18 milhões. A entrada dos correios no comércio eletrônico no ano 2000, quando ele criou o Ecedex, ele trouxe essa credibilidade ao segmento. As pessoas tinham a dúvida em relação à loja que ele estava comprando, se o produto ia chegar, se ele ia pagar, ia receber o produto. E aí quando vem uma empresa que está completando 44 anos em 2012 e entra nesse segmento, no ano passado nós fizemos uma distribuição de cerca de 200 milhões de encomendas no Brasil, você leva uma credibilidade para o segmento sim. Ter a operação do comércio eletrônico aliada à marca do correio é muito importante. Os correios também possuem uma loja virtual, a Correios Online, que oferece serviços como a carta e o telegrama via internet, com entregas no Brasil e no exterior. Apenas a postagem é feita pela internet, no site dos correios. O destinatário recebe sempre uma cópia em papel. E em tempos de tecnologia, um concurso internacional de redação de cartas pretende desenvolver a habilidade da escrita de jovens e crianças. Participam 191 países. No Brasil, a responsabilidade é dos correios. Cara amiga Daniela, estou te enviando essa carta para falar sobre mim. Eu ainda continuo na floresta, mas aqui tem pessoas querendo me cortar para construir moradia. Ana Maria tem 11 anos. Esse texto, em que ela se coloca no papel de uma cerejeira, foi escrito no ano passado. Ana foi a vencedora no Distrito Federal do concurso de cartas da União Postal Universal, que é apoiado aqui no Brasil pelos Correios. O tema, em 2011, era meio ambiente. Eu escrevi ela falando sobre a destruição e a matança, porque os homens cortam muitas árvores e destroem muito o meio ambiente. Eu quis passar essa mensagem. E no decorrer da carta, eu me coloco como uma cerejeira que vai ser derrubada, que eles vão derrubar a floresta toda para construir uma cidade. Como prêmio, a estudante ganhou um notebook para auxiliar nas pesquisas escolares. Ana Maria, na véspera do concurso, ela chegou em casa muito entusiasmada, falando, mãe, vai ter um concurso de redação na escola, o que você acha? Eu incentivei, eu falei, faz, que você pode conseguir. Neste ano, o tema do concurso são os Jogos Olímpicos. A carta deve ser direcionada a atletas ou personalidades esportivas. Cada escola pode apresentar até duas redações, premiadas na fase escolar. Alunos até 15 anos de idade, da rede de ensino particular ou pública. As redações têm que ter no máximo 800 palavras, escritas de próprio punho pelo aluno, em caneta esferográfica na cor da tinta preta ou azul. Em quatro anos, de 2006 a 2010, houve uma queda de mais de 25% no envio de correspondências, segundo os Correios. Uma das intenções do concurso é incentivar o hábito de escrever cartas. Com a advento da tecnologia, diminuiu um pouco o nosso volume de cartas. O formulário de inscrição está disponível no site dos Correios. No ano passado, mais de 4.500 escolas participaram do concurso. A carta vencedora vai representar o Brasil na Suíça. O concurso é realizado desde 1972. E o Brasil já venceu em três edições. Escrever a carta é que você pode se expressar melhor com as suas ideias, não é? Isso que eu acho. As inscrições vão até 16 de março. Todos os detalhes sobre o concurso internacional de redação de cartas estão no site dos Correios. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho